Bom, tem um partido que resolveu se aliar a um desses movimentos de nova política pedindo uma coisa curiosa, candidatura sem partido. Como assim? Vamos dar uma olhada nesse print. O Voz da Consciência. Tá rebobinando aqui. Eu vi esse post, achei muito curioso, porque é o seguinte, houve uma coligação cidadã, coligação cidadã na verdade é um acordo informal, tá gente? A Rede Sustentabilidade e o Movimento Agora se juntaram pedindo que o monopólio dos partidos seja quebrado para que seja possível renovar a política. Pode voltar para mim. Essa questão da renovação política é algo que não vai acontecer enquanto o Brasil for um dos últimos países do mundo que proíbe candidaturas avulsas, que só permite que você seja candidato caso você se submeta a um partido. pode dar um Google, pode pesquisar e você vai ver em que país, em que tipo de país que é necessário um cidadão se filiar a um partido político para virar candidato. É no tipo de país que termina com histórias muito piores do que essa que a gente está escrevendo. É um passo importante que um dos partidos políticos tenha reconhecido isso, mas não se iludam que não vai haver renovação nenhuma enquanto a gente não cumprir o que já é lei. Na verdade eu não sei nem por que isso ainda está sendo discutido. Na década de 90 o Brasil já transformou isso em lei, isso está acima da Constituição Federal, é o Pacto de San José da Costa Rica, que já foi referendado pelo nosso Congresso Nacional, é a Declaração Pan-Americana de Direitos Humanos, que em seu artigo 23 estabelece que não é necessário se filiar a partido político para ser candidato. E não sei por que os partidos manobraram para conseguir esse monopólio da representação política e tiveram a conivência do Poder Executivo e do Poder Judiciário nessa história. Assim ficou. Isso está para ser julgado no Supremo. A gente tem pessoas se rebelando agora. Será que não é a hora da gente botar a boca no trombone e acabar com esse negócio e fazer valer a lei que já é lei há muito tempo no Brasil? Nós fomos falar com o pessoal desse movimento agora para saber se eles estão confiantes. A gente entrou em contato com o Humberto, que é o presidente do Agora, para saber se eles realmente têm esperança de que isso mude. O movimento Agora assinou duas parcerias cidadãs com dois partidos políticos, o PPS e a Rede Sustentabilidade. Algumas pessoas perguntaram para a gente como movimentos da sociedade civil fariam associação de algum tipo com partidos políticos. Eu vou responder por partes. A primeira é, assinamos um documento que nos garante independência. Ou seja, o movimento Agora tem independência de seguir suas ideias, de seguir seus métodos, de seguir seus princípios. E o partido também. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é que queremos estar dentro desses partidos, não só com independência, mas também para reforçá-los. É importante notar que boa parte da crise política brasileira advém de uma falência quase generalizada dos próximos partidos políticos. O terceiro fato é que não há ação política sem partidos políticos, pois eles têm o monopólio da representação. Então, se o Agora pretende, de fato, impactar a agenda pública nacional, tentar resolver problemas, como a gente fala e quer, a gente precisa ter acesso a tais partidos. Por fim, há membros do Agora que se interessam em sair candidatos e carregar, defender esses ideais que a gente está construindo. A agenda que a gente está construindo a partir de uma ampla mobilização, de uma ampla escuta da sociedade brasileira. Portanto, para que esses membros possam defender a nossa agenda durante as eleições, eles precisam estar hospedados em partidos políticos que a gente tem afinidade. Então, essa celebração, essa cooperação entre o movimento da sociedade civil e partidos, que a gente julga que tem valores convergentes, é muito importante. Eu acho que é um jeito maduro também de fazer política nesse momento de crise em que há um certo apartidarismo ingênuo no ar, como se os problemas não fossem resolvidos por meio da política também. Agora, tem compromisso com a melhoria efetiva da política brasileira, com a atualização da política brasileira, para resolver problemas com o cidadão. Portanto, essa cooperação com os partidos é super importante. Bom, estou vendo aqui vocês no chat falando que PPS, rede, é vermelho, é isso, é aquilo, e julgando quem é esquerda e a direita. Nós estamos falando o seguinte, candidaturas totalmente independentes de partido. A galera aqui no Brasil está acreditando muito em xaveco e olhando pouco as obras, as obras, os frutos que estão vindo de cada árvore. Essas pessoas que vociferam regras de probidade, elas apoiariam candidaturas independentes da sociedade civil? Um cidadão, um empresário que quer ir lá se candidatar, por exemplo, sem ter de abaixar a cabeça para cacique de partido? Sem ter de fechar olho para lavagem de dinheiro dentro de partido? Sem ter de acatar, mordar essa imposta por partido? Esses partidos todos que se dizem de direita, de não sei o que, eles aceitam isso? Eu acharia ótimo que eles aceitassem. Estou aqui para ouvir todos eles, abrindo mão do monopólio das candidaturas e obedecendo a lei, obedecendo a Declaração Interamericana de Direitos Humanos, obedecendo o que está em vigor em todas as democracias grandes e pequenas desse mundo. Menos aqui. Vai olhar que tipo de país que obriga todo mundo a se filiar a partido político, a obedecer esse esquema de partido político que a gente tem aqui, para poder chegar ao poder. Isso não existe, isso não é representação popular. E essa é uma luta que tem de vir de todos os lados, sim. Não me importa por onde começou, com tanto que o objetivo seja atingido, as candidaturas são independentes. Cada um com a sua ideologia, pensando o que quer, com o seu próprio programa, sem partido. Independente. Por que não pode ter isso? Os partidos têm medo do que mesmo? A gente tem 35 partidos registrados, 60 na fila. Porque eles querem o que? O melhor para o Brasil? Ou um naco do fundo partidário? Querem alugar legenda? Querem virar caciques? Dividir ali os feudos? E utilizar o dinheiro que seria para o bem do brasileiro? Eu acho uma ótima isso, da campanha partidária. O pessoal está falando 40 partidos, 40 de esquerda. Não é isso não. Pode ir lá dar uma olhada. Vocês gostam muito de ouvir chaveco, de acreditar em discurso. Olhem para os frutos das árvores. Vocês não estão olhando os frutos. Estão comendo aí coisa envenenada, achando que estão fazendo coisa boa. Tem muita gente por aí que é o lobo em pele de cordeira. Enfim, não sou eu que tenho que ensinar isso. Vocês deviam ter aprendido isso aí na escola dominical. Mas enfim, as candidaturas independentes são a única forma da gente ter renovação na política. Se a gente não tiver, aposto com vocês, não passa de 20 candidatos novos que vão conseguir ter sucesso aí no Congresso Nacional. Porque as velhas raposas vão mandar. E elas já estão conseguindo, né? Porque esse povo é bom de chaveco, engana pra caramba. E já está o pessoal tudo sendo enganado, né? Enfim, o brasileiro gosta de ser enganado. Gosta de ser enganado. Ele não olha a atitude. Chegou com a conversa boa? Leva. A gente tem visto isso campanha depois de campanha. O Duda Mendonça fez a campanha do Maluf, fez a campanha do Pita, fez a campanha do Lula, emplacou os três. Por quê? Porque é bom de conversa e o brasileiro cai sucessivamente em toda conversa mole porque não olha os frutos. Olha só o chaveco. Que tal a gente virar essa chave dessa vez e dar atenção pra quem está carregando o piano nas costas, que é a sociedade civil.